No vídeo anterior, mostramos mais um bate-volta saindo da cidade de Xangai para a cidade de Hangzhou, onde a sua principal atração é o Westlake. Estamos agora no caminho das Montanhas Amarelas, que são uma das principais montanhas aqui da China e muita gente vai sair de Xangai, mas a gente saiu de Hangzhou porque era mais perto e a gente já ia para Hangzhou. Dizem que é muito bonita, que tem aras cênicas lindas, é isso que a gente vai ver. Olá pessoal, então viemos para as Yellow Mountains, mas quando chegamos lá no topo, o Cable Car não estava funcionando por causa do vento, ou seja, é uma coisa que pode vir a acontecer. E nós, até onde puder ir, vamos te dar alternativas do que fazer aqui na cidade, caso tenha empecilhos. Você pode vir conhecer a Cachoeira dos Nove Dragões e é onde nós estamos agora e vou mostrar para vocês um pouco do lugar. O ingresso custa R$ 85,00. A gente comprou diretamente no nosso hotel e um carro veio aqui nos trazer por R$ 21,00 por pessoa. Vai esperar a gente ir lá fora e depois vai estar com a gente para o hotel. R$ 21,00. A gente está aqui na Cachoeira dos Nove Dragões, chegamos no topo dela, só que choveu muito enquanto a gente estava subindo e a gente pegou a Cachoeira na força dela total e está linda. Vem ver! Vem ver! O que é isso? Finalmente estamos no Cable Car subindo as montanhas amarelas Vamos ver se a gente consegue fazer isso num percurso de 6 horas Que é o que a gente tem, né? Pra poder dar tempo de pegar o ônibus e partir pra Xangai de novo Enfim, tá com uma névoazinha, mas eu espero que a gente consiga ver alguma coisa Eu não entendi o que eu falo Não entendi o que eu falo Eu 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 não entendi o que eu falo E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Eu gosto de eu. Não é ruim. Eu não tenho nada de eu. Eu não tenho medo nem se me ama. Eu gosto de eu. É esperança a vida. Eu sou legal. Eu não sei. Eu não sei dar uma frustração. Eu não sei. Eu não sei dar uma frustração de mim. Vai trazer uma frustração. Eu não sei. Tchau.